E aí pessoal, beleza? RimeuSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10, eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimeuSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas. Fala, foi um barco incapaz, desmente no estilo, mas agora não é o estado, acabo de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui empavoritado. Recute, não segui, não segui disso, e é por isso que agora a naura não vai tomar dores, você não segue pra CMC vira vloggers, chora no seu derrota lá para os seus fake-mores. Fala, 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 volta para o foco, volta para o foco, que o foco não sonhou, então volta pra câmera, meu foco é do hip-hop, mas além do foco, da câmera. E não é melhor você lutar MC que não é capaz e incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés E o sábado é um piscaleiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou piscaleiro O meu jadero derruba seu time inteiro E o meu jadero derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gang Tira o pato do lado igual Mães e clips Mas o do 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 dominando mano Quanto seus beats Ocava de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual o beat Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mano não é brancheira Faz a linha emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha E a chama a rezadeira E a oita Agora tromba Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão levanta e anda Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto M5 com pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho Diz Até pra você não tem conteúdo Você só fala peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalu Então espera a minha vez É por isso que eu faço o que eu faço É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na era de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu vou da mente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim pela família Minha coroa tá ali Elas vêm pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não vou da decorada De perder na frente da mãe E não Mereço a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em serios Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então Se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas Ou KFox Mais rápido que você Guru Mas não com amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Rui Smith Ou tipo Jenga E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o só caminho Tu não é maluco No pedaço Mas mais menino Malupinho Aê Mas você sabe que pra mim Isso é só um sequela Mas CP no CDB Com a cabeça na panela Você não é isso Tudo humano Uma coisa Tenho que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado O que faço E agora Você tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que Agora eu posso Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo Pode falar Meu Eliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que Você foi lá Que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê Você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E ser um barro É de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra Onde ninguém passa visão Você e a Alicia Toma no chute Tá tudo certo Mas a B passera Nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do Kante Tô bem Aê 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 Calma 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 Falando que ganha a herança Mano cê não pegou essa parada Renderam o maldito Dona de tudo O trono é ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo a carboleias Rima Aê 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 Mãe O que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que ficar usando esse ano Aê Lá fora Eu começo a gagueja Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu Aê Você tá achando que eu vou fazer diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra esse idiota Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra Se a Gabriel esquecer do pão que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional de toda o próximo ano Mas ou mais uma vez Os outros para o pau As derrotas se acajentam a sua mano Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho Não, 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 não O que o quanto o quão eu não tá acontecendo Como os jogos estão acontecendo, mano? Não, 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 não Tão me esquecer do palamento Sabe que o irmão tá te escolachando Não é a questão de exaltar Não é a questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o ptc Vivendo com inimigo, mano, cê vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga, ei Não tem boss nessa casa, não tem mares Sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além Mas você só quebra no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soldier, cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes, você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá Pior que você quer falar de navio, então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se é cuzão O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Fala do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha? Na rua da lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é a batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso rag, de binge, eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho Eu virei o que eu tô mal Aqui, isso aqui tem banho kit Você só bebe escola e no fundo Preocupar com beat É meio complicado, mano Essa aqui é a plateia Então fica com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Sumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 E me insiste que você mais gosta Aqui do canal Rimas Fulo HD Rapaziada, tamo junto É nóis Falou Rimas Fulo HD